Olá, gente! Sabemos que a comunicação faz parte do cotidiano de todas as pessoas, mas você sabia que a maioria das pessoas tem medo de falar em público? É isso aí! Eu, Shirley Ramos, palestrante, estarei disponibilizando para vocês no dia 26 de novembro, três aulas gratuitas no canal do YouTube. Essas aulas fazem parte de um conteúdo pago. Aproveitem essa oportunidade e acesse as aulas. Vocês podem olhar o link logo aqui abaixo. Vou aguardar vocês, ok? Um abraço! Tchau!